O governo vai pagar os reembolsos do CREN no prazo máximo de 30 dias úteis a partir de janeiro. O secretário do Estado da Economia e Desenvolvimento Regional garante que quando as empresas não receberem as verbas comunitárias por razões alheias, o governo adiantará o dinheiro até 80% do valor total. Estes fundos têm que ser ágeis e estar ao serviço da economia e das pessoas. Neste caso concreto, o que é que acontecia no passado? Muitas vezes os pagamentos não eram feitos porque imperravam nos organismos intermédios. O compromisso que eu hoje assumi aqui em nome do governo é que sempre que imperre em algum organismo nós pagaremos a 30 dias. Isto é, confiaremos no promotor e a título de adiantamento faremos o pagamento, independentemente da validação, o pagamento é feito a 30 dias. O que significa que esta medida só em janeiro vai ter um impacto. São cerca de 100 milhões de euros que terá de impacto na economia real e na vida das empresas que estão a fazer investimento produtivo. Porque hoje, sobretudo, o que é que é importante? Estimular o investimento produtivo. Para quê? Para as nossas empresas estarem melhores preparadas para irem aos mercados.